Ei, você tem um sonho, então corra atrás deles. Quer prosperar? Não conte às pessoas mais do que elas precisam saber. Seja discreto. Não importa se você está começando com pouco ou muito. O importante é você estar fazendo, começando. Se você divulgar os seus planos, você está dando brecha para que a inveja impeça você de prosperar. Isso mesmo, a inveja. Você é bom para vender? Venda! Você é bom para falar em público? Fale! Domina como ninguém na culinária? Então não perca tempo, mostre às pessoas o sabor do seu sucesso. Sabe ensinar muitas pessoas sobre determinados assuntos? Ensine! Administração é seu dom? Administre! Fala outros idiomas fluentemente? Não esconda seu dom. Seu sucesso tem a ver com música, dança? Cante, dance! Então por que não mostrar para o mundo astro que você é? A luta é o seu grande sonho? Lute! Futebol nunca foi sua brincadeira, mas seu maior sonho? Então arrebenta, campeão! Você tem tudo para brilhar em grandes estados e ser ovacionado por milhares de torcidas gritando o seu nome? O que eu quero te dizer é que independente de onde está o seu dom, Se você der ouvidos ao que vão falar sobre você, verá seu dom se enterrando. Esse não é o seu objetivo, não é mesmo? Então não divulgue seus planos. Apenas vai e faça o que precisa ser feito. Quando você estourar, muitos irão entender o verdadeiro motivo do seu sumiço. Vai lá, eu estou contigo. Obrigado.